Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês Eu vim trazer pra vocês, vou esclarecer um pouquinho o que é relaxamento capilar Já vou avisando pra vocês que toda semana a partir de agora vai ter vídeo novo no canal Se não tiver é porque algo desagradável aconteceu, mas eu vou procurar voltar com frequência E peço aqui pra gente voltar com a nossa frequência mesmo Já que eu tenho a criatividade de uma mosca Eu penso que você deixe suas sugestões de vídeos aí embaixo no bloco de informações, não No comentários Então é isso, se você quiser saber como é que faz relaxamento e quais são os tipos dele É só continuar assistindo ao vídeo, roda a vinheta aí Bom, eu vou explicar pra vocês o que é relaxamento capilar Eu vou dar uma olhada aqui na minha colinha, no meu papel e vou falar pra vocês certinho Relaxamento capilar é um tratamento químico muito conhecido das mulheres, mas poucos sabem de fato pra que ele serve Pois seu uso é dos mais diversos Há profissionais usando o método para abrir melhor as cutículas, para pegar uma progressiva depois Outros apenas para acalmar as mechas e aquelas ainda que prometem realizar os fios com esta química Mas com que serve o método de fato Ou sendo, o relaxamento ele vai, digamos, pra quem tem cabelo do lado Ele vai tirar a ondulação do seu cabelo Ele também pode abrir o relaxamento Pode abrir a cutícula capilar pra entrar progressiva E pra demais coisas que nós vamos ver agora Próximo O relaxamento capilar serve para relaxar a raiz Ou seja, ele vai agindo na fibra capilar de forma pra diminuir o seu volume Por isso algumas pessoas dizem que ele acalma os cabelos Ou sendo, ele vai tirando o volume pouco a pouco E ele também, ele alonga os fios Ou sendo, se seu fio às vezes tá com aquelas ondulações na ponta Ele vai e tira essa ondulação Agora eu vou explicar pra vocês quais são os tipos de relaxamento que tem Primeiro, o mais importante que é o de guanidina Ele é o mais comum E o relaxamento de guanidina é o que você precisa ter mais cuidados Isso porque ele é feito à base de um composto químico que chama hidróxido de guanidina E ele é tipo incompatível com diversas substâncias Por exemplo, se você tem cabelo tingido Não é aconselhável que você use relaxamento de guanidina Porque senão o risco do seu cabelo cair é de 9 em 10 O meu, por exemplo, já caiu quando eu fui fazer um teste E tipo, o que é mais recomendado o relaxamento de guanidina? Pra quem tem cabelos ou muitos rebeldes ou cabelos afro É, perdendo a palavra, mas cabelo duro E tipo, você que tem cabelo afro, faz progressiva É até mais recomendável que você faça relaxamento Porque ele é até mais forte que a progressiva E consegue domar o seu cabelo que é indisciplinado mais fácil Então, tipo que nessa imagem que eu vou pôr agora Ou sim, se você tem cabelo afro É super recomendável que você faça relaxamento de guanidina Até mesmo ao invés de progressiva Agora vamos ao próximo, que é o hidrócido de sódio e cálcio Eles são menos usados porque eles são até mais agressivos Ele é até mais agressivo do que o de guanidina Mas funcionam muito bem até em cabelos afros Mas ainda assim, eu recomendo pra você fazer o relaxamento de guanidina Porque tem cabelo que, com hidróxido de sódio e cálcio Ele vai, perdendo a palavra, vai full isso aí O seu cabelo vai quebrar E vai ser preciso milhares de hidratações Pra deixar ele de volta no seu estado normal E agora vamos ao próximo, que é o Tioglicolato de etaconalomina Esse relaxamento é mais indicado pra quem tem cabelo com onda Que no caso é o meu E que é um alisamento rápido e menos intenso Ou sendo que não agrida as cutículas capilares Ele não funciona bem em cabelos afros E tipo, ele, por exemplo, se você for fazer ele em algum cabelo afro Ele vai necessitar de diversas aplicações Pra se obter um resultado E também tem o Tioglicolato de amônia Que ele é, tipo, o preferido das mulheres Porque ele não tem cheiro forte Mas, tipo, devido a sua intensidade E pelo fato de alisar e depois estruturar o fio Ele, por isso que ele é um dos preferidos das mulheres Agora vamos, tipo, algumas perguntas muito frequentes Vamos lá Como fazer um relaxamento passo a passo? Eu vou falar aqui os passos direto, tá? Um, vou usar a colinha aqui Um, deixe seu cio sem lavar por dois dias Isso porque a gordura capilar normalmente protege o couro cabeludo Ajudando a proteger a irritação da química forte Parta seu cabelo ao meio e depois divida-o em mechas Com o cabelo dividido, preso Prepare o relaxante capilar conforme indica a embalagem Em uma vasilha E não o toque com os dedos sujos ou expostos É indicado usar luvas Aplique o relaxante capilar Rente a raiz Com a ajuda de um pincel próprio para cabelo Com um pente mais fino Espalhe o produto ao longo das mechas de cima para baixo Não aplique o produto em todo o comprimento do cabelo Não é preciso Coloque até o meio das mechas e desça com o pente Isso será suficiente para que o produto espalhe e cobre todos os fios E tipo, pra você É recomendável que você deixe mais ou menos ele com 50, 40 minutos Pra ficar a aplicação da hora Bom galera, então é isso Eu vou ficando por aqui Se você é novo aqui Se você viu esse vídeo pela primeira vez e não conhece meu canal Aqui vai ter um botão escrito Inscreva-se aqui Você clicando aqui Você vai ser redirecionado para uma nova janela E lá você vai Clicando nesse botão inscreva-se Você vai acompanhar todos os meus vídeos em primeira mão E toda vez que eu postar um vídeo Você vai ser o primeiro a conferir Certo? Se você gostou do vídeo Deixa aquele joinha para ajudar na divulgação Que como eu ajudei você Eu posso ajudar outras pessoas consequentemente Aqui embaixo também no bloco de informações Eu vou deixar minhas redes sociais Facebook e Instagram Vai lá curtir a fanpage Me segue no Instagram Então é isso Um beijão Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu, falou Boa